Eu sempre busquei, tipo, realizar um sonho meu que era ter uma família e a casa própria, né? E tinha um sonho de ter minha casa própria. E daí como eu sou cliente há anos da Cicred, eu procurei a agência em Ajuricaba e solicitei um financiamento. E busquei junto com a Cicred para realizar esse sonho e fui bem atendido, encaminhei minhas coisas lá, tudo deu certo para mim. Fazia sete anos que nós estávamos tentando comprar nossa casa própria e conseguimos. A gente decidiu de comprar a casa porque a gente estava pagando aluguel. E daí a gente pensou, fez os cálculos, eu e a minha esposa, e daí a gente chegou à conclusão que a gente, em vez de pagar um aluguel, a gente optou por comprar uma casa. Ah, é legal que a gente está na coisa que é da gente, né? É um sonho realizado. Em setembro já vai fazer um ano, né? Que nós já temos aqui morando aqui e está sendo muito bom. Nós realizamos o nosso sonho através da Cicred, nossa casa própria. Cicred foi onde foi a oportunidade para nós, para conseguirmos o nosso financiamento. Estou muito satisfeita com isso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto